O que ela tá na hora do fundo da caneca, eu tô vendo que tem uma banda montada ali, um monte de rapazes de instrumento, o que que é isso? É a banda do Bel, Jô, que trabalha com a gente aqui. Qual o Bel? O Cabo Men? É? O Bel tem uma banda. Ele faz parte da banda. O Bel, que negócio é esse? Você vai chegar aqui e usar o palco, aproveitar que você é funcionário aqui da Globo, o Cabo Men da maior competência, chega aqui e monta o pessoal aí, vem aqui contar que história é essa. Vem cá, obrigado, Kelly. De nada. O que que é isso? Ah, a gente tá precisando de uma gravadora e eu achei que o senhor podia dar oportunidade pra gente, mostrar o nosso trabalho. Já que eu trabalho aqui, né? É, tá certo. Pra que me avisar? Monta lá o negócio. Ah, eu fiz uma surpresa, né? Me chama de você, me chama de você. Ah, eu achei que você não ia ficar bravo. Não, bravo não. Agora vem cá, tem mais alguém que trabalha na Globo, aqui na banda? Bom, o Badir, ele faz freelancer aqui no Altas Horas. Como é o nome dele? Badir. Badir. E o nome do resto do pessoal, qual é? O teclado é o Ale, o Betão aqui na guitarra. Betão, desse tamaninho, Betão. Betão. O Mendoim lá na batera e o Mario Joe aqui no vocal. O Mendoim, então, deve estar tocando em pé, né? Se esse aqui é o Betão, o Mendoim. E você, como é o nome? Mario. E você toca o quê nessa banda? Toca o baixo. Você toca quanto é baixo? Eu tento. E tem CD? Você tem CD? Já tem? A gente tá no segundo já. Só falta a gravadora. Mas, cadê o CD? Essa armação toda, você já sabia? Detona, detona. Tá bom. Coitado do próximo. E o nome da banda é Eu Não Tô Nem Aí? É o nome do CD. É o nome do CD? Isso. Tá aqui. E coitado do próximo é o quê? É o nome da banda. O nome da banda é Coitado do Próximo? É, uma banda brasileira, né, Joe? Tá certo. Uma banda brasileira só podia ser isso, né? Coitado do próximo. Coitado do próximo que nasceu, né? Então, quero ouvir vocês. Cadê o teu instrumento? Tá tudo pronto já. Então, nós vamos ouvir aqui, diretamente daqui, coitado do próximo. Vamos lá. Nada pra mim. Estava legal Justo na noite que eu não estava, aprendi ficar normal E depois quando vi a noite já tinha passado E eu embriagado Estava ao seu lado Por que você estava comigo? 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 Por que você está? Por que você está? Estava comigo? Por que você 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 estava comigo? Gosto horas da martíria Onde eu poderia estar Se eu poderia estar na rua Ou eu estou em uma usina Não eu estou em casa Esperando da manhã entrada E vendo sua chegada Porque você estava comigo Porque você estava comigo Porque você estava comigo Porque você estava comigo Estava comigo Estava comigo Estava comigo Estava comigo Beleza, maravilha Obrigado Então agora vamos direto do coitado do próximo Para o fundo da caneca com o quadro do endocrinologista Vamos lá Bom dia Desculpe o atraso Boa